E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft e dessa vez a nossa série Minecraft Amigos Família. Então se você gosta dessa série e quer nos apoiar, eu e todos os youtubers que estão gravando essa série, faz o seguinte, compartilha com seu amigo, deixa o like e aqui na descrição desse vídeo, família, vai estar todos os canais que estão criando conteúdo com essa série, beleza? Passa em cada canal, deixa aquele like, se inscreve também pra dar aquela força e deixa nos comentários aqui desse vídeo, família, hashtag Minecraft Amigos pra dar aquela ajudinha no vídeo, né família? Vamos no YouTube começar a mandar mais, como é que fala? Mandar pra mais pessoas novas pra conhecerem o nosso canal. E no vídeo de hoje, estamos no Aether, eu ia falar Nether, mas como vocês sabem, o Aether é o oposto do Nether, o Nether é as profundezas do Minecraft, aquelas coisas tudo vermelho, pegando fogo, é lava e tudo mais, é ghast. O Aether é azul, flores, uau, entenderam? Então, eu nunca, eu nunca galera, todos esses anos que eu gravo Minecraft, eu nunca explorei esse mod. Então, estou perdidaço, não sei o que tem de bom no Aether. Então, ó, eu sei que tem uma, eu sei que tem uma nuvem voadora aqui, ó, querendo, querendo me atacar bolinhas de, de... Mas você é ruim, hein, filha? Meu Deus, até ignorar, vou até ignorar. Será que isso aqui... Ai, meu Deus do céu, que os bichos me atacam a flecha, mano. Meu Deus, e agora, como é que... Como é que eu saio daqui? Estou me prendendo. Peraí, que tem uma baleia aqui também na minha frente. Meu Deus, como é que você... Meu amigo, por que você foi mexer com quem está quieto, Thiago? Você não sabe das coisas e ainda vai mexer com quem está quieto. O que é aquilo ali? Peraí, peraí. Será que foi? E ainda... Meu amigo. E ainda tem a nuvem me seguindo. Cadê? Eu fiz um... Ai, fiz um arco. Cadê a nuvem? Toma. Olha, você fala da nuvem, mas você é mais vez que a nu... Meu amigo. Tá bom. Você quer continuar brincando aí? Brinca. O que é aquilo, galera? Parece que é... Petróleo no céu. Será que tem petróleo no céu? Será que tem carro? Motor, gasolina? Não. Não sei, mas quando eu estava correndo aqui, eu vi um negócio interessante no chão. Cadê? Eu tinha visto um negócio aqui no chão, galera. Aqui. Olha isso aqui. Sempre stone. Será que eu consigo clicar nisso? Será que eu consigo quebrar? Uh! Meu Deus! Ih! Será que isso aqui é uma dungeon? Será que isso aqui é uma dungeon, família? Agora eu estou... Estou moiado. Porque vocês viram lá em cima, né? É que eu fiz o lugarzinho para passar a noite. Porque quando eu comecei a gravar, estava de noite. Tentei fazer uma cama, mas não deu. Ai, meu Deus. Tem um passarinho aqui. É o Moa. Mas ele... Ele está com cara de ser mau. Nossa. Espera. Toma. Meu Deus! Tem bloco! Tá, mano. Só corre. Só corre. O que é isso? Não dá para clicar, mano. Você precisa atacar com uma picareta. Tá bom. Entendi. Entendi. Ai, meu Deus. O negócio ataca. O negócio explode. Ah, isso aqui é tipo um creeper. É tipo um creeper do Aether. Pelo que eu estou vendo é isso. Deixa eu ver. Toma. Ok. Ok. Sai. Ok. Nice. Beleza. Entendi. Tá. Preciso atacar com... Ai, meu Deus do céu. Que desgrama é essa, mano? Meu pai. Meu Deus. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus. Um bloco de... Ih, ele fechou. Meu pai. Ele fechou. Ele fechou. Cadê? Cadê meu arco? Meu arco. Nossa, ele rebate. Pai amado. O que é que eu fui me meter? Ai, será que é só com a picareta? É só com a picareta. Toma. Toma. Ai. Ele vai esvagar. Meu Deus. O que eu tô fazendo? Meu Deus. Que negócio difícil. Toma. Toma. Ai. Tranqueira. Ai. Tanquei. 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 Ai, meu Deus. Sai. Sai. Nossa, mano. Preciso recuperar a vida. Não. Eu morri por um tal de Crushed by Slider. Eu morri por um Slider. Eu fui amassado por um Slider. Não sei nem o que é isso, família. Agora eu preciso voltar aqui. Eu não vou atacar esse bicho novo, não. Voltamos. 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 Ah, não. Galera, me deixa. Me deixa em paz. Me deixa em paz, mano. Eu não tô afim de briga. Eu só quero explorar. Você tá entendendo? Ô, ô. Meu Deus, Diago. Você é ruim demais com essas coisas, mano. Toma. Eu só quero explorar, galera. Não tô querendo brigar com ninguém. Ó. Encontrei aqui, ó. Uma capa. Uma capa legal. Sei lá. Sky Root Poison Buck. Encontrei um Buck cheio de veneno. Será que tem alguma coisa pra baixo? Beleza. Será que faz alguma coisa com esse bloco, galera? Sentry Stone. Será que faz alguma coisa com a Sentry Stone? Sentry Boots. Não faz nada, galera. Eu acho que não faz nada com... É... Bom, eu não sei. Não faz nada com isso daqui. Bom, então eu vou deixar aqui. Ó, tem outro baú aqui. Beleza. Caramba! Consegui coisas novas. Ambrosium Torch. Nice. Nice, nice. O que que eu posso deixar? Que eu tenho só... Bom. Eu vou deixar... Não, Sid, eu preciso. Vou deixar a String. E vou deixar... Mano, eu vou deixar esse dinheiro aqui, ó. De pagamento pra vocês, beleza? Pra vocês ficarem bravos comigo. Será que tem mais coisa pra baixo, família? Não sei. Acho que não. Tá. Agora é... Aquele cara. Agora é aquele cara brabo. Do zoião. Será que eu consigo... Não dá. Não dá. Aqui onde que ele tá, o negócio é imortal, família. Onde ele tá, o negócio aqui é imortal. Vamos tentar derrotar ele de novo. Meu Deus do céu. Vai. Vai, água. Calma. Ó, essa picareta aqui. Será que dá mais dano a essa picareta? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Toma. Toma. Ai, ele já começa na agressividade. Toma. Toma. Ai. Vem. Meu, não dá pra tancar esse bicho não, cara. Acho que peguei a mãe, hein? Peguei. Acho que tô pegando a mãe. Tem que enganar ele. Tem que fazer ele de bobinho. Tem que fazer ele de bobinho. Ó. Filha da mãe. Calma. Calma. Tranquilo. Ai. Faz isso comigo não, cara. Para. Para com isso. Tá bom. Tá bom. Não precisa ficar bravo comigo não. Ó. Ah, tô fazendo ele de... Beleza. Ó. Ó. Nossa, mano. Isso aqui vai demorar um ano, rapaziada. Terceiro dia. Ai, meu Deus do céu. É um tapo, 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 mano. Nossa. Meu amigo do céu. Ainda abriu um negócio aqui. O que é isso aqui, família? Olha a musiquinha. Eu quase morri. Galera, eu tentei de tudo. Eu até tentei colocar uns blocos aqui, mano. Ele veio e ele destruiu. Meu, ele deu uma porrada aqui que até quebrou o bloco aqui. Caramba, mano. Esse bicho é insano. Treasure. Olha. Um baú do tesouro do arre... Boa, Iago. Tá, mano. Agora eu tô cheio de tranqueira, mano. Cheio de tranqueira. Beleza. Beleza. O baú não abre. O baú não abre. Eu não acredito nisso. Vai. Como que abre esse baú, família? Eu não acredito que eu passei esse tempo todo... Esse tempo todo... Pra não conseguir nada. Sério isso? Ser... Alguém pode me ajudar? Será que tem que pôr aqui do lado? Será que tem que fazer uma configuração mágica? Abra de César, Blue. Beleza. Beleza. Tá bom, Minecraft. Você tá sendo muito legal comigo. Agora... Agora eu consigo quebrar essas coisas. Nice, nice. Então tá bom. É. Família. Deixa nos comentários como é que abre... Eu não entendo como é que abre o baú. Galera, eu queria ver o que tinha de bom ali, mano. Será que era a armadura lá do Aether? Deixa eu pegar aqui, ó. A armadura do Aether lá. A Guardian lá. Não sei das quantas. Nossa, Deus. Ah, a Valkyrie. Será que tinha a Valkyrie aqui dentro? Meu Deus. Ah. Quer saber? Quer saber, galera? Eu vou deixar aqui, ó. Eu tenho um spawn point ali que eu morri. Quando eu souber... Como é que volta? Como é que abre aquele baú, galera? Eu volto. Eu não vou ficar aqui quebrando a cabeça, passando raiva. Um baú que nem abre. Bom, eu espero que... Não chegue ninguém e abra meu baú, né? É isso que eu espero. Então vamos subir aqui. Meu Deus. Eu não tô gostando nada desse negócio. Eu não tô gostando... Não tô gostando do Aether, família. Eu não tô gostando. Já deixo aqui o meu recado. Já tá de noite de novo. Galera, olha isso. Que lindo, mano. É a Aurora Boreal. É a Aurora Boreal. Que lindo. Vamos subir aqui. Sobe. Caramba! Que imagem linda. Olha isso, família. Que top demais. Muito bom, muito bom. Ó, tá desfazendo. Tá desfazendo. Que incrível. Que incrível. Então vamos... Galera, eu quero dar uma explorada a mais. É... Conhecer mais minérios. Eu quero conhecer mais minérios aqui do Aether. Então vamos. O que é aquilo? Galera! Tem... Tem um minério pra fora. Cadê? O meu... Eu tô... Eu não consigo nem mirar. Você tá... Você tá muito demais, cara. Eu não consigo nem mirar o zoom ali. Acho que eu quero mostrar pra vocês. Mas tem minério aqui, família. Pra fora... Zanichori. Que isso? Zanich... Genstone. Caramba! Parece um... Será que é uma esmeralda? Do... Do Aether, família? É tipo uma esmeralda do Aether. Cara, eu tô cheio de tranqueira, mano. Eu não sei como é que eu... Eu consigo... Tanta tranqueira. Tchau. Tchau. Vai, que Deus te crie. Ó. Tchau. Eu não sei o que é isso. Esse aqui eu vou deixar porque eu acabei de pegar. Não quero... Não quero mais lembrar de você. Eu tenho uma chave, mano. E como que você não pensou nisso? Você não viu seu efeitário, seu cabeçudo. Você tem uma chave chamada para o ZK. Agora eu vou ter que voltar lá. Meu Deus. Mas primeiro eu vou pegar o minério aqui pra ver o que que é. Que isso, minério da... Minério... Minério subiu. Vocês viram? O minério... O minério sobe. O minério sobe. Que legal, família. Que minério é esse? Agora eu não sei, né, mano? Eu vou ter que fazer uma fornalha especial do Aether. Eita, nós cliquetando um negócio errado aqui, ó. Forneis. Cadê? Será que tem a fornalha do Aether pra nós cliquetar isso aqui? Ou não? Gravit. Gravit. Uh! Mano, tem uns negócios aqui pra fazer dele. Caramba! E é bem melhor que a minha. Eu acho, galera, que esse Gravit aqui, ó. Oito de armadura. Vamos pegar aqui a armadura de diamante, mano. Oito. É? O... É? Galera... O que que... Uai, o que que eu tô falando no jogo ali? Vocês estão vendo ali embaixo? Eu tô falando... Ai, meu Deus do céu! Eu já botei bicho me atacando. Meu Deus do céu! Sai daqui! Sai daqui, traqueira! Não me... Não me faça perder... Perder a... Perder as paciências cultivo. Sai! Sai! Boa! Boa, galinha, Pia! Sai daqui! Que bagunça, mano! Não... Tem alguém me pegando aqui, ó. Eu derrotei a galinha. E ainda tô tomando flechada! Eu não... Eu não entendo, mano. E que esse negócio... Esse Aether é maluco demais. Ó, até bugou ali. Até bugou o mod. Eu tô falando sozinho no jogo. Sai! Para! Parou! Sai! E tá querendo me jogar pro fundo! Eu, hein? Nossa, cada... Cada segundo que passa nesse Aether, eu penso que esse negócio é pior que o Nether, mano. Isso aqui não é céu coisa nenhuma. Mas isso aqui tá pior que... Tá pior que as profundezas do bodycraft. Que negócio estranho, família. Que negócio estranho. Tá. Concluindo. O que eu ia falar? Tem o mesmo... Ó, de Amanity Cristal. Só que isso daqui é de outro mod. Galera, esse... Até esqueci o que eu ia falar, mano. Esse... Esse negócio... Esse Aether tá me... Tá deixando descompensado, família. Esse Gravity Ore... Faz o mesmo... A... A mesma armadura com a mesma defesa do diamante que é lá do Overworld, né? Que é o mundo normal do Minecraft. Então, será que esse Gravity Ore é o diamante do Aether? Deixa aí nos comentários, família. Agora, né? Eu vou precisar ir lá... Eu não vou nem falar é nada. Eu só vou é correr. Chegamos, chegamos. Vem tranquilo. Vem, vem. Agora, preciso... Aqui, a chave. Chavinha na mão. Usei, usei. Uh! O que é isso? Ganhei um monte de... De quê? Golden Gummy Switch. Faça Minimideck. Cloud Staff. Sem Tributes? Tá, mano. Holy Stone. Não sei o que é isso. Vai ficar aqui. Ganhei um arco da Fênix. Tchau, arco. Mano, ganhei um Shield de Repulsão. Cadê meu Shield velho? Já vou até trocar por ele. Ó, Shield velho. Vou até deixar de presente. Cloud Staff. Galera do céu. Será que esses negócios aqui são bons? Tchau. Sem Tributes? Caramba, mano. Que demais. Tô ficando feliz. Tô ficando feliz. Acho que tá compensando. E agora, finalmente, você usou a cabeça. Aliás, você usou o invento. O que é isso? O quê? Eu não entendi. Eu já ia falar o quê? Ó! Eu taquei vidro. Eu taco nuvem. Nuvem com barulho de vidro. Eu não entendo. Nuvem com barulho de vidro. Dá pra entender? O que é isso? Vai pegar fogo. Nu! Haha! Que legal! Que demais! E aí, qualquer outro? Tinha mais um aí que eu não lembro. Esse tá bom mesmo, Iago. Não, tá bom. Tá bom. Descobrimos que quando a gente derrota o zoiudo, cai a chave que você vem e abre. E, galera, vocês acham que vale a... O que é isso? Tem uma gosma em mim? Eu tô todo gosmento agora. Agora, vocês acham que vale a pena procurar mais coisas aqui do Aether ou já chega, galera? Porque eu tô ficando bravo com esse negócio. Tudo vai depender de vocês. Deixem aí no comentário se eu continuo ou não aqui no Aether pra tentar ver se eu consigo aqui, ó, a Valkyrie 7. Eu não sei como é que eu consigo o 7 da Valkyrie, mas seria bom se eu conseguisse, né? O vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fomos! Falou! Fiquem com Deus e fomos!